Aqui a gente vai entrar. Pessoal, eu estou aqui na sala da Gol. Aí o Thiago está passando lá o meu e o dele ilimitado. Ele aceita o Priority Pass também. Lounge aqui e o Thiago está usando o Dragon Pass. Sala da Gol. Aceita o Dragon Pass também. Bonitinho o avião da Gol. Embrouço pra ver onde são os caminhos. Aqui tem a Líblas. Ele está usado para a Bíblas. Teste atribuir o Bíblas. É a forma de acarga. É o Cão de Bíblas. É o Cão de Bíblas para a Bíblas. É o Cão de Bíblas para feir o Cão de Bíblas. Lá no Cão de Bíblas para a Bíblas. Se inscreva. Se inscreva. Vou pedir para o Thiago abrir para mim uma porta aqui, para a gente ver se está aberto. Fechado. Fechado. Tudo fechado. Tem gente a fechar. O banheiro. O banheiro grande, individual também. Muito bom o banheiro individual. Sala bonita, ampla, revistaria, pessoal no bar, shop. Vamos ver os alimentos? Ó, sucos, lanches. Ó. Sala tá boa, viu? Hoje tá sopa de cenoura. Ó lá, sopinha de cenoura. Sucos, cerveja, ó. Tá vendo? Guaranás. A sala para cervejas. Vamos lá, a cerveja. Tudo de graça. Golka, LM. Ó. E as cervejas boas, ó. Tá vendo? Maravilha. E a visão bonita, né? Ó. Sala tá vazia. Tá ótima. Pra quem tem o Dragon Pass, o Long de Kio, o Priority Pass, tá bem servido aqui de sala VIP, tá? Então, ó. O espaço é bom. Ó que maravilha. A vista é boa. O que você achou? Ah, cara, essa sala é grande, hein? Sala bonita, sala grande. Uma variedade até bacana de comida. Ainda assim, gostei daquela primeira que nós fomos, né? A plaza, mas essa aqui é muito bonita, tá? É. Tem uma vista muito boa, uma sala aberta, cheia de vidro. Vamos ver aqui, então, agora com voz de cliente, tá? Não é eu que estou dizendo. Nós fomos na plaza primeiro. Você gostou dela? Gostei. Qual o ponto positivo que você achou da sala? A sala, o espaço dela, né? Ela é bem bonita, o ambiente também é bacana. Olha, o que mais você chama atenção que eu não acesso aqui? Eu quero voltar de novo. Cara, eu gostei da variedade de comida e da sofisticação da sala, né? Aí nós fomos, depois, qual sala a gente foi? A W Premium. A W Premium. É, a W Premium. Aí na W Premium, o que você achou? Ah, é mais simples, né? Menorzinha, não é uma sala. Com todos esses cartões que você tem de acesso. Tem o Dragon Pass, o pior é ilimitado. Sim. Só que tem o Dragon Pass, o pior é ilimitado. Você entraria de novo na plaza ou você pularia ela? Nossa, a W... Porque hoje nós estamos começando a jogar a sala VIP, porque a gente tá fazendo um tour na sala VIP. Mas no dia a dia, você não vai fazer isso com o seu esposo e com o seu filho. Não, não. Não, não, não. A W, você foi na plaza. A W, você esquece. Esquece. Aí você foi depois na? Na The Laund. A The Laund é top. É uma sala menor, mas a Sala tem uma variedade de comida também. Tem bebida, né? Bebida à vontade. Você pode tomar vinho, champanhe, amarula. É... Amarula? No whisky. Amarula. Eu vou, RG, tá uma boa cidade lá buscar, hein? Eu vou lá. E essa da Goa agora é bacana, ela é grande, é uma sala bonita, bem arejada, tem uma vista legal, mas a variedade de prêmios consegui avaliar ainda. Vamos lá ver, mas assim, dessas que você viu agora, dessas quatro senhoras que você viu agora, qual que você vai falar assim, eu vou estar ali e ficaria nessa? A primeira, né? A primeira, a The Lounge também é bacana, acho que vale, a W não, a W não, mas a primeira, a Plaza, a Premium, a The Lounge e a Goa. Essas daqui você pode, essas três, acho que dá pra vir. Mas tem mais ainda pra ver. Tem, vambora. Avaliação, avaliação tem mais. O Thiago tá com vergonha. Ele figura. É que é. Se eu viajar com você, eu acho que vou mijar na casa de tanto que eu rio. Isso aqui é uma figura, viu? Deixa eu contar pra vocês como que eu chamo ele se ele chora. É meu chaveirinho, Thiago, né? Parece que é meu irmão, né? Tanto que eu brinco com ele, né? Parece que... Aqui, ó. Você é meu parceirão. Parece que o Thiago é meu irmão um tempo, a gente brinca com um com o outro se fosse irmão, né? É, cara. Visagem de longa data, né? Quando a gente se conhece? Pô, uns três anos já. Três anos. Legal, né? Isso é bom, né? Então a gente se respeita, né? Então acaba quando a gente se respeita um com o outro, né? Mas vamos lá ver a sala aqui, porque tá brincando um pouquinho pra quebrar esse gelo das visitas. Nós conhecemos aqui um membro do canal, chama Anthony. E ele acabou me conhecendo lá dentro do banheiro da The Lounge. Nossa, eu não sabia. Aí o Thiago até acabou abrindo uma conta pra ele. É. Anthony, lá da Paraíba. Da Paraíba. E o pior, gente, que o Thiago veio pra passear aqui e ele pediu contato com o Thiago e abri conta no safra. Aí o Thiago ganhou um dia. Já, pô. Eu tô feliz. Saí com uma conta. Nem esperava, né? Aí, ó. Aqui na sala do Thiago abri conta. Fazer negócio, tá vendo? Sim. Show de bola, né? Estamos na ativa. Bora lá? Bora. E aí, gente, na sala da Go aqui você entra através do Lounge Key, Priority Pass, Dragon Pass, Cartão da Go, Viagens de Parceiro, KLM e entre outras mais. Além da categoria diamante que eu sou, da Go, que eu poderia ter entrado eu e o Thiago pela diamante sem passar o cartão. Eu nem quis usar, só pra vocês terem ideia. Tanto cartão que nós temos. Eita, eu achei a sala da Go. Eu já tinha vindo aqui uma vez, né? Mas é uma sala muito boa, né, Thiago? É. Ela é grande, espaçosa, tem uma vista bonita. Ô Thiago, o que é isso que está pendurado aí? Ah, é do The Lounge. Ganhou? Pô na mala, né? Ganhei na sala, legal. Então, assim, sala da Go aceita a Priority Pass, Lounge Key, Dragon Pass pra quem tem. Cartão da Go Smiles com acompanhante e o espaço diamante da Go com acompanhante também. Cliente ouro entra sozinho sem acompanhante. Tchau, tchau. 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 Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando, você viu que ele escolheu Exatamente a minha escolha E ele é cliente, né? Então ele não viu a minha escolha Que eu mandei pra vocês do grupo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que o Thiago tenha gostado também Dessa viagem ao mundo das salas vives E até o próximo vídeo, hein, pessoal? Tamo junto, hein? Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus